A gente vai pegando planta aleatoriamente É, você vai andando e vai pegando planta, tipo... Aí depois você acabou o sachê e não consegue correr... Ô Bini... Oi... Eu travei aqui véi, como assim? Então são horrível... Olha, ele enroscou dentro do mato... Vem vir aqui... Calma... Deixa eu sentar isso aí... Ô, me demonstra aqui, me atropela... Me tira daqui véi... Nós também pedimos que você faça a coisa mais importante com suas vidas que você pode fazer... Obrigado... Ajoining Scaltec and Aurora... Together... We are building two worlds... Onde que aconteceu... Compreens... Ajoining... Ajoining... Onde que foi? Ajoining... 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Desgraçado aqui Uhum É esse coelho vei Beleza Deixa cruzar a passagem aqui É binis, acho que é só ali dentro que fica esse coelho de frango mesmo É não, é ali dentro Mas tipo, é como se todo mundo É meio que como se todo mundo tivesse um Tá ligado? Um ponto de encontro Não, não, é tipo Por exemplo, aqui a gente tá numa teoria, tá no meu host, né? No meu mundo Uhum Então tipo Pros caras, a gente não tá nesse lugar, tá ligado? Pros caras que tão passando aqui também Tu se matou? É, definitivamente Para que a Deus não Tem que ir até o fim Que que é vagabundo? Vinícius Isso aqui gente, cara Cara, tô aproveitando Porra Que 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 você tá aproveitando, porra É sete de setembro Independência do Brasil Me revive Cara, eu não Você tá vivão ainda Como assim? Eu não tô Tô mortão Mano, a minha senha tá errada Tem letra maiúscula? Não sei, você que tem que saber a tua senha Às versus. Ah, achau Ah, a dishwasher Ah, s**t. They shot Zal Ah Ah Get in Out of here Ah . 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 Vamos lá. Vamos lá.